Olá irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Hoje no dia de sábado eu estive pensando sobre o nosso santo sábado do Senhor e resolvi falar sobre este assunto. Então eu vou ler alguns textos na Bíblia sobre o nosso santo sábado. Então vamos ler em Esaía 58, do 13 ao 14, que diz assim Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia e chamares o sábado dele todo e santo dia do Senhor digno de honra e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos não pretendendo fazer a tua própria vontade nem falando palavras vãs Então te deleitarás no Senhor Eu te farei calvadar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai porque a boca do Senhor o disse Então hoje está um texto sobre o sábado Agora vamos ler em Esa do capítulo 20, do 8 ao 11 que é outro texto muito importante sobre o santo sábado É a que diz Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal Nem forasteiros das portas, de tuas portas para dentro Porque em seis dias fez o Senhor Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há E ao sétimo dia descansou Pois o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou Então em Mose que está o texto sobre o sábado Que nós vimos o quarto mandamento E por que diz Lembra-te do dia do sábado e parou o santificado Porque o povo de Israel estava esquecendo Isso quer dizer que o sábado não foi estabelecido por Moisés naquele tempo Não, foi estabelecido desde o princípio do mundo Lá em Gênesis Quando Deus criou os céus e a terra em seis dias No sétimo Deus descansou Por isso abençoou e santificou o dia do sábado, irmãos Sábado, desde o princípio do mundo, já existia Então, irmãos, para ver todo esse mistério de sábado e domingo Está bem explicado O sábado é o dia do Senhor e ponto final Amém, irmãos? Legislação Dominical Universal A história se repetirá A religião falsa será exaltada O primeiro dia da semana Um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma Será estabelecido como o foi a estátua de Babilônia A todas as nações, línguas e povos Se ordenará que venerem esse sábado espúrio O decreto impondo a veneração desse dia Se estenderá a todo o mundo Quando a América, o país da liberdade religiosa Se aliar com o papado Afim de dominar as consciências E impelir os homens a reverenciar o falso sábado Os povos de todos os demais países do mundo Hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo A questão do sábado será o ponto controvérsio No grande final conflito Em que o mundo inteiro há de ser envolvido As nações estrangeiras Seguirão o exemplo dos Estados Unidos Posto que ela seja a líder A mesma crise atingirá todo o nosso povo Em toda a parte do mundo A substituição do verdadeiro pelo falso É o último ato no drama Quando esta substituição se tornar universal Deus se revelará Quando as leis dos homens forem exaltadas Acima das leis de Deus Quando os poderes da terra Procurarem obrigar os homens A guardar o primeiro dia da semana Sabei que chegou o tempo para Deus agir A substituição da lei de Deus pelas dos homens A exaltação por autoridade meramente humana Do domingo Posto em lugar do sábado bíblico É o derradeiro ato do drama Quando essa substituição se tornar universal Deus se revelará Ele se erguerá em sua majestade Para sacudir terrivelmente a terra O mundo inteiro apoiará a legislação dominical Os ímpios declaravam que tinham a verdade Que havia milagres entre eles Que os anjos do céu conversavam E andavam com eles Que grande poder e sinais e maravilhas Eram realizados em seu meio E que isso constituía o milênio temporal Que aguardavam há tanto tempo Todo mundo se convertera E estava em harmonia com a lei dominical O mundo todo há de ser excitado A inimizade contra os adventistas do sétimo dia Porque eles não rendem homenagem ao papado Honrando o domingo Instituição desse poder anticristão Os que calcam aos pés a lei de Deus Fazem leis humanas Que eles obrigarão as pessoas a aceitar Homens imaginarão, deliberarão e planejarão O que irão fazer O mundo inteiro guarda o domingo Dizem eles E por que este povo Cujo número é tão pequeno Não haveria de proceder de acordo com as leis do país? O conflito concentra-se na cristandade O chamado mundo cristão Será o palco de grandes ações decisivas Homens em autoridade Promungarão leis para controlar a consciência Segundo o exemplo do papado Babilônia fará que todas as nações Bebam do vinho da ira de sua prostituição Toda nação será envolvida João o revelador declara o seguinte sobre esse tempo Tem estes um só pensamento Haverá um laço de união universal Uma grande harmonia Uma confederação de forças satânicas E oferecem à besta o poder e autoridade que possuem Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário E opressor contra a liberdade religiosa Contra a liberdade de adorar a Deus De acordo com os ditames da consciência Que foi manifestado pelo papado Quando no passado Ele perseguiu os que ousaram recusar Conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas Dos romanistas Todo mundo cristão Está envolvido no grande conflito Entre a fé e a incredulidade Toda a cristandade Estará dividida em duas grandes classes Os que guardam os mandamentos de Deus E a fé de Jesus E os que adoram a besta E sua imagem E recebem o seu sinal Como o sábado se tornou ponto especial De controvérsia por toda a cristandade E as autoridades religiosas e seculares Se combinaram para impor a observância do domingo A recusa persistente de uma pequena minoria Em ceder à exigência popular Fará com que esta minoria Seja objeto de execração universal Quando o decreto promulgado Pelos vários governantes da cristandade Contra os observadores dos mandamentos Lhes retirar a proteção do governo Abandonando-os Aos que lhe desejam a destruição O povo de Deus Fugirá das cidades e vilas E reunir-se-á em grupos Habitando-nos lugares mais desertos E solitários Respirá das cidades e vilas